e lá nesse momento especial fica em casa a gente vai se se divertir sabe com quem com a escolinha do professor Raimundo a partir de agora roda a nossa vieta aí E é isso aí estamos de volta eu me chamo Naldo e este é o canal Conectação da Pegas desde já peça a vocês que se inscreve no canal e deixe o like e ative o sininho para receber a aplicação e agora vamos dar um play no nosso vídeo e relembrando os melhores momentos da escolinha do professor Raimundo aqui no Conecta roda aí Seu Sócrates O homem começou nas cavernas aí foi evoluindo fez casas edifícios máquinas que que percorrem a terra pelos ares pelos mares se o macaco estivesse no lugar do homem hoje seria diferente no mínimo seria muito mais saudável não é o senhor já viu o macaco armazenando lixo atômico não não vi o senhor já viu o macaco usando serra elétrica para derrubar as árvores das florestas nem Araxá nunca deve ter visto o macaco poluindo rios e oceanos não nunca nunca é professor o mundo do macaco seria muito melhor o ar seria mais puro os rios limpos cheios de peixes animais sadios frutas e legumes não precisariam agrotóxicos é esse mundo já existiu antes dessa tal evolução me entendeu olha eu pagando mico para o macaco senhor Aldemar Vigário aproxima-se quero tê-lo aqui ao meu lado vai mostra essa cultura vou dar o senhor um prazo limitado o senhor tem apenas quatro horas para a resposta tá bom estou bem benevolente o buzoni economiza um supercine corujão começa lá para as três tudo bem o senhor vai perdido na noite fez Faustão foi um dia me diga quais os danos causaram já me cortaram de duas aulas já me cortaram é por isso é por isso porque quando chega nos vinte e cinco minutos não acaba a fita me diga quais os danos causados à natureza pelo petróleo jogado ao mar naquele... pelos iraquianos, no mar iraquiano que eles queriam evitar o ataque aliado e jogaram petróleo no mar quais os danos que aquilo causou à natureza incalculáveis desmedidos sim profundamente chocante para a natureza muito obrigado eu preciso dizer eu preciso dizer a razão disso aí o senhor macaco tem razão que esses homens que fizeram essa miséria com a natureza deviam estar sendo processados pela humanidade ele tem razão? então muito bem, parabéns pode sentar pode sentar deixa eu dizer mais um pouquinho sim porque isso aí foi um crime eu sei que foi um crime mas eu não gosto de falar de coisas feias então não fale, fique calado, vá lá sentar pelo amor de Deus, o senhor está me deixando irritado já irritado irritado pelo amor de Deus por que essa injustiça comigo? por que isso? eu venho aqui para aprender sim e o senhor não deixa não deixa eu raciocinar com amor, com calma o senhor já falou já respondeu a minha pergunta não respondia eu estou satisfeito eu não quero responder sobre as causas do prejuízo da natureza eu quero saber quem a beneficiou quem? 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 O senhor tem me causado problemas. Eu já estive três vezes na sala do Boni e ele perguntou. Eu perguntei se era um emprego que ele ia me dar para eu dar para alguém. Não era. Era esporro. De maneira que... Mas o senhor quer mais emprego? Não, não, não. Eu queria só lhe parabenizar e levar o senhor da sua riqueira. Deixa eu acabar só de dizer que é preciso que seja dito. Quer ver se eu falo aqui em Baranguap? Ministro, eu, eu, ministro. Foi ministro, senhor foi ministro. Ministro em defesa da natureza. E já soube até que o senhor nome está na relação. O príncipe Charlie quando esteve aqui disse, cadê o Raimundo Nonato? Perguntou pelo Raimundo Nonato. Mentira. Oi. É, o governador... Where is he? Isso, isso, isso. Ele me chama de rei. Cadê o rei? Cadê o nonatinho? Porque o nonato tem que estar à frente da defesa da ecologia brasileira. Porque eu me lembro que, ao invés de eu falar em Baranguap, vocês pensam que é brincadeira minha, mas é verdade. Eu me lembro que... Me lembro que o povo... Quando ele casou com a Lady Di, o senhor ia casar com a Lady Dou. Lembra? Exatamente. É, exato. Eu estava em Maranguap e o pessoal da cidade de Picos... Picos do Piauí. Picos do Piauí. Sim. Tentou invadir... Tirema, tirema disso. Tentou invadir... Picos e invadir Maranguap pelo mar. Pelo mar. Picos. Estava lá a esquadra de picos toda preparada. E os piquenses todos já, com a arma na mão, invadir. Tendo à frente... Tendo à frente o comandante deles, o caboclo raivoso, Braulio Café. Te lembra disso? Braulio Café. O Braulio Café era o comandante dos piquenses. O apelido dele era Picão? Isso, exatamente. Aí o café lá na frente e vamos invadir. Aí o mestre Zuzza, que é um amigo nosso lá, que tem uma cachoeira, chamou. Tirema dele? Lembro demais. Chamou o Nonatinho, que daí era um menino. Isso, Nonato, nós estamos esperando. Isso, deixa comigo. Eu resolvo essa invasão. Se é pelo mar, eu resolvo. Fui pra casa, passou de ator tomando água quente. Passa a vaca de povo, tomou água quente. À noite mijou no oceano. Aquela quentura, aquela desgraça, ele fez pipi. Te lembra disso? É, arregaçou a cueca que ele sempre usou. Isso é uma canção, né? Pra esconder. A primeira, é, a famosa, se a dele tá ficando. Arregaçado que ele arregaçou, fez pipi. E aí aquela água ferveu. Aquela água do oceano de Maraguá ferveu. Quando os barcos dos piquenses começaram a entrar, foram fritados como se frita ovo. E acabou. Aí os piquenses pediram o pinico e se mandaram pra Picos do Piauí. E ele foi nomeado ministro da defesa. Essa não é verdade. Seu Marilão é a parte, seu Vigário, uma perguntinha. E os peixinhos não foram fritos também, não? Ah, que pergunta peixe, seu Marilão. Pergunta, pergunta tem sentido. Porque o senhor colocar, olha aí, o senhor colocar mar em Maranguá, porque é serra, eu aceito, porque eu, naquele tempo que a mão boa, cavava depressa, ele levava o mar, cavava tudo certo. Agora, o mar pega fogo e o peixe não fica frito, é danado. Tu sérgio, tu sérgio, tu sérgio algum presente pra mim pra te responder? Não, mas eu vou te responder. Salvou os peixes! Salvou os peixes com o Brancicão de Plêmio! Salvou os peixes! Sabe por quê? Porque a temperatura da água em Maranguá, no mês de dezembro, tá 10 graus abaixo de zero. Fica pra dizer. 10 graus abaixo de zero. Tinha campeonato de esqui lá naquele tempo? Exatamente. E é que, então, se ele não tivesse esquentado a água com o pipi dele, os peixes iam morrer congelados. E ele salvou. Vê minha nota aí, que eu já tô porra aqui com o peixe. Olha, eu, 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 o Bener Rolene como estou. Sim. Simpático, eu tô simpático. Eu tô amando muito mesmo. Eu pensei em lhe dar um 10. Agora, essa temperatura de 10 abaixo de zero, João Bubu não resistia. Tio Sinfrone não resistia. Matava todo mundo. Pessoal lá não tem nem cachecol, mas também não tem pescoço pra onde rolar o cachecol. Sim, porra, tudo, cabelo. Eu vou, eu vou lhe dar um 7. Tá bom, tá bom, professor. Me desculpe, desculpe toda essa... Não, o senhor foi muito ligeiro hoje. A verdade precisa ser dito. O senhor foi ligeiro hoje. É capaz do senhor ir pro ar. E aí, gente, vai encerrando por aqui. Pedimos a vocês que continuem em casa. Não saia pra lugar nenhum. Se propenze já. Use sempre o álcool gel, tá bom, galerinha? E lembrando-se, lave as minhas mãos e as roupas que você veste. Tome muito cuidado. Saia com máscara, tá bom? E via de culmarações. E a gente continua pedindo a vocês que continuem se inscrevendo no nosso canal e deixando seu like. Ative o sininho. Ative o sininho para receber a notificação. E é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo especial. Fique em casa. E aqui, correspondendo com o senhor Raimundo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho